Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com um cano de PVC de 150 milímetros. Eu cortei 30 centímetros pra fazer a luminária. E eu vou... nós vamos fazer aqui uma luminária com o rosto aqui de Cristo. Muito bacana. Então, se você quiser esse molde, ele está no meu blog. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, eu vou usar aqui um diluente de tintas automotivas pra passar a folha, o desenho, para o cano. E pra isso, eu vou colocar o desenho virado aqui para o cano. Vou prender. Vou prender bem pra folha não soltar. Então, esse rosto de Cristo, eu imprimi a impressão alesa. Então, pra funcionar esse sistema de passar o desenho para o cano usando diluente de tintas, a impressão deve ser a laser, porque senão não dá certo. Então, você vai passando. Não precisa encharcar muito, porque senão você vai estragar o desenho. Vai ficar enrugado o desenho. Então, você vai passando com muito cuidado. Então, eu estou quase terminando de passar. Então, prontinho. Depois que você passou, espera um minuto e depois já pode retirar a folha. Então, agora eu vou retirar a folha. Então, é só puxar aqui que o desenho vai estar passado para o cano, perfeitamente. Vai ter algumas falhas, mas isso é muito comum. Então, ficou uma pequena falha aqui no cabelo e no pescoço. Mas, pra corrigir essa falha, é só pegar um lápis e passar onde ficou a falha. Então, prontinho. Então, observa que é bem simples. Prontinho. O desenho já está passado para o cano. Agora, vamos começar os trabalhos. Nós vamos fazer o rebaixo aqui. O rebaixo à mão livre. Então, vou pegar um pequeno pano pra colocar dentro do cano. Aqui eu vou colocar uma lâmpada forte. Uma lâmpada bem clara. Então, pra não esquentar o cano, vou colocar o pano. Pra não danificar o cano. Então, prontinho. Aqui eu vou usar a micro retífica. E vou usar uma pedra montada cônica. Pra gente fazer o rebaixo aqui à mão livre. Então, com a lâmpada, você vai conseguir fazer o rebaixo. E você vai ter noção do que você vai estar rebaixando. Bom, pra começar, nós vamos começar... Pra começar, nós vamos pegar essas áreas claras. Nós vamos desbastar essas áreas mais claras. Toda a área clara que está demarcada aí no desenho, vocês vão rebaixar. Então, o rebaixo na mão livre é muito simples. Eu estou passando essa técnica que é bem... Facilita muito você fazer um rebaixamento. O rebaixo aqui na mão livre. Então, primeiramente, você vai rebaixar toda a área clara. Toda essa área clara, você vai rebaixar. Como está marcado aí no desenho. Então, observa que é bem simples. O primeiro passo é esse. Você vai rebaixar a área clara. E depois nós vamos... O segundo passo, nós vamos rebaixar a área menos clara. E depois nós vamos fazer os detalhes. Porque as áreas escuras, a gente não mexe. Então, observa que eu desbastei as áreas claras, como está aí no desenho. Observa que ficou muito bacana. Observa que é bem fácil, principalmente o nariz. É muito fácil fazer. Então, esse vídeo... Essa luminária, eu dividi em algumas partes, para não ficar muito grande o vídeo. Então, essa é a primeira parte. Então, observa que é bem simples fazer o rebaixo à mão livre. Principalmente, fazer o rosto. Então, não perca os outros vídeos, que vai ter mais... Talvez, dois vídeos. Talvez, eu faça dois vídeos, para não ficar muito grande o vídeo. Então, eu decidi dividir em três partes. Então, essa é a primeira parte. Então, observa que é bem simples, não tem mistério. Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a... A fazer aqui o detalhamento dos olhos, da boca... E o restante do rosto. E do pescoço também. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não perca a segunda parte, que vai estar muito legal. Observa aí, como que ficou. Então, essa aí, são as áreas claras, que eu desbastei. Então, não perca o segundo vídeo, que vai estar muito bacana. E tenho certeza que você vai fazer o rebaixamento à mão livre, perfeitamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.